Osteira, arranjo outro lugar. Minha senhora classe económica está a lotar. Desculpe, eu não vou viajar ao lado do negro. Faça qualquer coisa. Eu vou falar com o comandante. O comandante manda dizer que conseguimos arranjar lugar na primeira classe. Ah, e pedimos as desculpas. Realmente é inconcebível um passageiro viajar ao lado de uma pessoa tão desprezível. O senhor acompanhe-me, por favor. O senhor acompanhe-me.